Observe as imagens, o ladrão chega para roubar, o ataque à vítima começa, mas vamos pausar o vídeo aqui e deixa que eu te conto. Preste bastante atenção nessa história, é gratificante, não porque tem um ladrão no meio aí, roubando, mas porque dessa vez quem saiu no prejuízo foi o meliante. Vai vendo, a gente está aqui na Vila União, região sudoeste da capital, um local muito bom, as pessoas moram aqui há bastante tempo, a Vila União já é antiga, tem para lá de seus 50 anos. E aí, esse meliante estava tocando o terror por aqui, não se sabe quem é ele ainda, só se sabe pelas imagens inclusive, que ele já teria feito outras vítimas. Mais ou menos ali no mesmo modus operandi, ele sai cedinho, o vagabundo acorda cedo, ele sai para aqui, sai para roubar. Geralmente tem como alvo mulheres, estão saindo cedo, seja para trabalhar, pegar um ônibus, seja para ir na academia, seja para ir na padaria, comprar um pão. Então, enfim, não era nem seis horas da manhã, a vítima estava indo na academia. Ela quase sempre faz esse trajeto, né, nessa hora. Quando ela estava mais ou menos aqui, ela olhou lá no fundo, para lá de onde aquele carro está vindo, e ela viu um rapaz com uma camiseta vermelha, boné, calça jeans, numa bicicleta, também vermelha. Ela seguiu aqui o caminho dela. Quando ela chega mais ou menos nesse ponto, ele já passou e deu o cavalo de pau. Fechou ela aqui. E falou assim, olha, é uma moça, é um assalto, me passa a mochila, se não te meto a faca. Eu olhei bem para ele, não sei, foi Deus que me deu essa calma. Eu falei para ele, moço, como assim? Ela, ali no desespero, tentou argumentar, e aí ela falou, cadê a faca? E aí, ele, já no intuito de roubar, provavelmente não estava com a faca, ele desce da magrela e vai para cima. Entra em luta corporal com a mulher, tentando tomar ali a mochila dela, tentando tomar celular, tentando roubar. Nisso, por muita sorte, durante aquele entreveiro ali, ela começou a falar alto, o filho dela tinha ido levar a namorada no ponto de ônibus. E aí ele estava voltando. Quando ele estava voltando, ele escutou a mãe dele na briga com o ladrão. Eles lutaram, e ele desviou, o cara é muito liso mesmo, e se pega ele, não ia ficar bonito para ele. Foi, atravessou a avenida com ele, e ele foi embora. E aí ele veio correndo de imediato. Quando ele chegou, o ladrão, ó, montou na magrela e foi dar o pinote. Aqui, ó, vou até tirar aqui, ó. Montou na magrela e foi dar o pinote. Foi correr, mas ele não foi longe. Foram duas pedaladas e o filho dela conseguiu, ó, segurar na gola do malandro. Quando ele segurou, a bicicleta já ficou para trás. O ladrão tentou reagir, mas ele é bom mesmo, é para roubar e agredir mulher. Quando foi um homem, ele tomou aquela sovada boa, sabe aquela de amassar pão de queijo, aquele carinho gostoso? Tomou o carinho gostoso, pernas para que te quero. Largou a chinela para trás e, ó, tomou rumo desconhecido. Chinela ficou, bicicleta ficou, ladrão, dessa vez não roubou e ficou no prejuízo. Pelo jeito, este ladrão está acostumado a agir na região. Eu não fui a primeira vítima dele aqui. São três pessoas, inclusive uma menina da academia teve um assalto com ela sobre isso. Ela estava no carro, ela estava descendo. E quando eu joguei a filmagem dessa bike no grupo, ela falou, é isso aí. Essa bike aí foi esse cara e a bike é a mesma. A polícia veio e está atrás do PEBA. Não é uma situação contumaz aqui na região, né, devido ao policiamento ostensivo que é sempre realizado com intensidade aqui na região sudoeste. Mas esse caso, né, infelizmente aconteceu e nós já estamos de posse das imagens, né, que foi fornecida. A viatura policial esteve no local assim quando aconteceu o fato. E a agência de inteligência já está trabalhando para a identificação e a localização desse indivíduo aí. Legenda por Sônia Ruberti